Olá, meu pessoal regido pelo elemento fogo, áreas, leão e sagitário. Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. E vamos nos nossos conselhos semanais para signos solar, lunar ou ascendente. Semana de 10 a 17 de fevereiro de 2019. Vamos deixando aí o seu like para mim como forma de agradecimento. E também se você ainda não é inscrito, eu te convido para que você se inscreva no canal e venha participar conosco aqui de todas as postagens, mensagens sobre astrologia, sobre os oráculos. Todo dia eu estou aqui repartindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então sejam sempre muito bem-vindos. E vamos começar com a Aries. Aries, qual a mensagem para a Semana de Aries, Sol, Lua ou Ascendente? Uau, Aries, olha que tudo, muita satisfação, né? Então, queridos, a cartinha do coração traz aí uma semana muito legal para o amor. Pode ser aí uma pessoinha de câncer escórpio e piscis, tá? Mexendo, né? Com o seu coração ou mesmo já aquecendo, alegrando o seu coração. Sinto que é uma semana de bastante alegria e satisfação para vocês, tá? Vamos ver o desafio. Desafio é a carta do buquê. Ai, de ciúme, né, gente? Desafio aí é ciúme, viu? Vamos controlar o ciúme, Aries. Aries são pessoas ciumentas, né? É uma semana para você surpreender, tá? É uma semana para você surpreender as pessoas, principalmente aí pessoas relacionadas ao amor. Eu sinto que é uma semana para você desabrochar, tá? Cuide muito aí de você, do seu corpo, né? Da sua aparência, da sua autoestima. E vigie bastante o ciúme, ó, Aries, surpreenda, tá? Hashtag surpreenda a vida. Resultado positivo, a carta dos livros. Então, queridos, tá uma semana legal aí para vendas, compras, acordos, trabalho, tá? Entrada de dinheiro. E a carta do livro fala de sabedoria. Então, eu sinto que o livro, ele guarda algo, né? Ele se fecha e ele guarda algo. Então, eu sinto vocês conseguindo segurar muita coisa, transmutar dentro de vocês com a energia da sabedoria, né? E isso trazendo para vocês muito aí resultado positivo em todas as situações da vida, mas principalmente no amor e nos relacionamentos, certo? Relacionamento aqui favorável com pessoas de câncer, escorpião ou peixes, gêmeos, libra e aquário, tá? Mensagem oráculo, qual mensagem oráculo? Para Aries. Aries. Uh, o elemento fogo, ó. Eclipse da sereia. Então, uma poderosa mudança de energia. Poderosa mudança de energia aí acontecendo essa semana para Aries, né? Legal. Gostei de ver, viu, Aries? Muita conexão aqui com a lua, né? Muita conexão com o elemento fogo também, que é o seu elemento. E uma mudança energética positiva. Eu sinto principalmente nas mulheres, tá? Principalmente aí nas mulheres. É uma semana para você se empoderar. Você que estava meio, né, caidinha. Meio se sentindo assim, para baixo e tal. Na sua autoestima. Então, é uma semana para você renovar, sabe? Mudar e mudar o seu visual, né? E aparecer tipo lacradora, tá? Gostei. Vamos lá, Leãozinho. Qual a mensagem para Leão? Sol, Lua ou Ascendente em Leão. Para a semana de 10 a 17 de fevereiro de 2019. Leãozinho. Leãozinho, energia da semana. Vem aqui a cartinha do espelho. É rupturas, tá? Leão, então é o seguinte. É uma semana onde eu sinto que, assim, muita coisa vai estar sendo, puff, quebrada na sua vida. Mas não é negativo não, tá? Isso é positivo. É como se fosse vocês quebrando paradigmas, né? Quebrando crenças limitantes. Ou mesmo, sabe quando você bate a mão na mesa e fala, quem manda nessa bodega sou eu? E, puff, algo assim, né? Se rompendo pela sua atitude. Eu sinto que é mais ou menos isso, tá? Então, situações, pessoas que estavam aí, de repente, né? Te estressando, fazendo algo que estava te deixando chateado. Manipulações, né? Querendo te dominar, sei lá. Acontecendo isso. E, assim, Leão, quando dá um rugido, vocês sabem muito bem como é. Então, eu sinto que é uma semana onde Leão vai dar muito rugido e vai quebrar muita coisa. Inclusive, essas coisas internas dentro de vocês, tá? Vamos ver o desafio. Ai, tá vendo? Desafio a torre. Então, queridos. O desafio de vocês é se manterem estáveis e se protegerem, né? Uma torre é algo que nos protege. Que você entra lá pra se proteger, né? De situações aí, ataques, situações e tal. Então, o seu desafio é mudar e manter a sua estabilidade. Manter a sua força e manter a sua capacidade de se fechar, né? Pra algumas influências, tá? Influências que tinham o poder de te quebrar, né? Sabe quando assim, ai, essa situação quebra as minhas pernas. É mais ou menos isso que eu sinto, Leãozinho. Resultado positivo. Olha que lindo. Maravilhoso. Então, a cartinha da cegonha. Resultado positivo, trazendo pra você mudança. Então, a sua atitude essa semana vai trazer pra sua vida um refresh. Vai trazer pra sua vida mudanças, né? Você vai se sentir leve, tá? Pode ser aqui situações que envolvam trabalho, filhos. Ou mesmo, aí, algo de relacionamento afetivo, emocional. E, gente, tem hora, tem situação que a gente tem que bater a mão na mesa mesmo e falar, peraí. Chega, né? Chega, né? Presta atenção, chega. Então, eu sinto que, pra Leão, essa semana é o acontecimento. E, resultado positivo, boas mudanças, novidades, tá? Chegando aí pra você. Inclusive, novidades no amor também. Pode ser de pessoas de câncer, escorpio ou peixes. Vamos ver a mensagem, oráculo. Caiu. Estranhamente solitário, olha aí. Segurando algo, apego e segredos, né? Então, Leão, tudo aquilo que você estiver segurando, apegado, tá? É uma semana pra você desapegar, literalmente. É incrível, gente. Às vezes, a gente vai relevando, relevando situações, né? Segredos aqui falam muito de você guardar as coisas, né? Não falar, não abrir a boca. E guardando, guardando, guardando. Isso até trouxe pra muitos aí aquela sensação. Nossa, parece que eu tô sozinho nisso. Parece que eu tô sozinho no mundo. Parece, né, que eu tô... Alguém me abandonou, pessoas me abandonaram. É uma semana onde, assim, haverá a necessidade. De desapegos, tá? E, tipo, botar a boca no trombone, né? Ou seja, desentalar a sua garganta. Se você não quiser ter problemas de tireoide. E a cegonha no baralho cigano, ela fala de tireoide, tá? Problemas de tireoide. Quando a gente bloqueia o nosso chakra laríngeo, a nossa tireoide explode, né? Ou hipo ou hipertireoide. Então, não façam isso, viu, leãozinho? Beijo no coração. Vamos lá, agora, Sagita, meu, Sagita, meus amores. Sagita. Quero mandar um beijaz pro Marcos Vescovi, meu querido Sagita lá de Boston. Pro Newton Albino também. Pro Greg. E pra todos os Sagitas, porque vocês são tudo ciumentos. Um beijo pra todo mundo aí, viu, Sagita linda. Um beijo pra minha avózinha, que é Sagita também. Energia da semana. Qual energia da semana pra Sagita? Carta da lua, Sagita. Resolvemos, então, desapegar do passado e buscar aí a felicidade verdadeira? Que legal. Resolvemos conhecer um pouco aí, né? As nossas emoções. E eu creio que passamos por uma lua nova, onde o desejo de mudança, de renovação, de novidade foi muito intenso. E essa semana, conectando aí com a energia da lua crescente, que bota todo mundo pra andar. Bota todo mundo pra caminhar, pra evoluir na vida, né? E vocês estarão buscando aí novos caminhos, tá? Caminhos que vão te levar aí pra felicidade. Vão estar, assim, meio que de saco cheio com a superficialidade de algumas pessoas, de alguns relacionamentos, né? E vão desapegar. Ah, resolvi largar, deixar pra trás. Vou mais a jogar minha flecha, que tem coisa pra mim lá na frente. É verdade. Desafio de vocês, ó. Cartinha dos pássaros. Bom, queridos. Como desafio, eu sinto que é exatamente isso. Pássaros falam muito de movimentação, né? Então, caminhar. Vambora tocar a vida, né? Não parar. Não ficar preso às situações, tá? E também conversa. Cuidado com conversa, tá? Muito cuidado aí com o que você fala essa semana. Com quem você fala, tá? E não esteja também em ambientes muito, sabe? Aquela coisa muito tumultuada. Essa semana isso não vai fazer bem pra você não, tá? Resultado positivo. Olha aqui tudo. Essa carta das medalhas é a carta das honras. Então, vem aqui pra vocês equilíbrio, reconhecimento, tá? Ah, valorização, né? E até mesmo a sua autovalorização. É tipo, eu vou me valorizar, chega, cansei, né? Então, eu vou me valorizar. E quando a gente tem esse equilíbrio, a gente se conecta com essa frequência, o universo nos traz aí tudo aquilo que a gente tá precisando em questões de valorização. Inclusive, dinheiro. Tá uma semana legal pro dinheiro, viu? Prosperidade, dinheiro, trabalho, tá? E amor também, viu, queridos? Mensagem em oráculo. Vamos ver aqui o que o oráculo nos diz. Vamos desvendar aqui a alma dos sagitas. Qual a mensagem em oráculo para a sagita? Também, olha, já saiu essa mensagem. Não lembro pra quem. Senhora dos ovos do bosque. Então, queridos, além de ser uma semana onde figuras femininas vão te ajudar bastante, tá? Essa mensagem fala de você ouvir a sua sabedoria interior e também buscar aí acessar sabedorias antigas, tá? Se você tem, né, a sua mãe, a sua avó, uma tia, ou mesmo aí pessoas mais anciãs, mais idosas, mais maduras, é uma semana onde você tem que estar muito em conexão com elas, tá? Com as mulheres aí, o sagrado feminino, porque vai te trazer força, vai te trazer aí bastante conexão positiva que vai te ajudar a estabilizar aí alguma área da sua vida. E bons conselhos também, né? E acesse a sua própria sabedoria interior, tá bom, Sagita? É isso, adorei. Beijo no coração, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.